A presidenta Dilma Rousseff viaja no domingo para uma visita oficial à Suécia e a Finlândia. Brasil e Suécia assinaram há dois meses um contrato de financiamento para a compra e o desenvolvimento dos caças suecos Gripen. Segundo o Itamaraty, o acordo aproximou os dois países que agora querem construir uma ampla cooperação nas áreas comercial, tecnológica e científica. Há ainda interesse na ampliação da parceria no setor de energia renovável, especialmente o etanol. Basicamente só a Suécia hoje na Europa se interessa pelo etanol a partir do açúcar. Então o que nós queremos fazer com eles e também com os finlandeses é partir de uma cooperação inovadora na área do etanol celulógico, que é um etanol que seria produzido a partir de dejetos de madeira, restos de plantas, etc. E que enfim é um etanol que não tem, digamos, a dificuldade que muitas vezes é utilizado, o argumento muitas vezes é utilizado contra ele, que ele redunda na redução de produção de comida, de alimentos. Então é uma área extremamente promissora.